Tudo o que eu fiz na vida, tudo o que eu conquistei, todos os países que eu conheci, todos os livros que eu escrevi, todas as minhas conquistas eu devo a essa universidade. Essa universidade me oportunizou estudar e me oportunizou retornar a ela e trabalhar aqui. Eu tive a oportunidade de ter tido colegas que em conjunto construímos muitas coisas. Nós fomos uma universidade que no final dos anos 80 e início dos anos 90, nós somos a única universidade brasileira que ofereceu estudos sobre o envelhecimento humano no ensino médio, na graduação, na especialização, no mestrado e no doutorado. Nós tivemos assim, fomos uma referência nesses estudos, continuamos sendo, em alguns vieses do envelhecimento, continuamos sendo, mas nós tivemos a oportunidade de oferecer aqui. Uma coisa que universidades ainda hoje estão buscando. Nós tivemos a oportunidade de participar do grupo que construiu a caminhada para que os velhos viessem para dentro da universidade. E que muitas universidades, 20 anos, 30 anos depois, por exemplo, na década, em 2002, esse é o folder aqui, do aniversário de 10 anos da vinda do aluno especial 2, aqui para a universidade. E tem universidades que ainda não conseguiram trazer as pessoas dessa faixa etária. Mas assim, eu de fato fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, graças ao estímulo, ao incentivo que eu recebi desta casa. E sempre a liberdade, o incentivo dos colegas, a relação de parceria, de cumplicidade, que a gente sempre teve, no sentido de fazer coisas diferentes, que é uma característica da nossa universidade. E nos mais diferentes lugares do mundo que eu fui, eu sempre encontrei alguém.